Oi pessoal, sejam bem-vindos ao K-Ops, eu sou Rafael Lima e no vídeo de hoje a gente vai entender um pouco melhor sobre o ResterShare. Até então a gente tem usado a sintaxe do ResterShare que é bem mais legível, mas é bem importante a gente poder entender o que é que tá ocorrendo naquela sintaxe, porque no próximo vídeo eu vou querer retornar coisas no meio da sintaxe, não esperar a sintaxe fazer o final, fazer a assertiva, eu vou querer trabalhar com algumas coisas antes e me dar um pouco mais de flexibilidade, tá bom? Então se você não se inscrever, eu se inscreve, marca o sininho para receber notificações dos próximos vídeos e eu vou postar também os vídeos anteriores para que você possa acompanhar tudo que a gente vem fazendo, tá bom? Então, vamos lá, né? Eu tenho aqui nosso cenário, eu tenho aqui nosso cenário que é o animal aqui, esse cenário, eu vou usar esse mesmo cenário, eu só vou mexer nisso aqui, certo? Não vou mexer em mais nada e a gente vai escrever isso da mesma forma que a gente, de uma outra forma, só que o teste teria que continuar funcionando, tá? Então eu vou comentar aqui, porque eu vou usar a mesma anotação aqui, então é uma lista de pet, que é um getPetsByStars, eu vou usar o mesmo nome porque eu não tenho que alterar meu stepDefinition. E aqui o que é que vai ocorrer? A gente vai agora, o que o objetivo é entender o que cada uma dessas coisas está fazendo, né? Então se eu removo isso aqui, o que é que o given está fazendo? O given, ele retorna um requestSpecification. O que é que é um param? O param é um requestSpecification. o n também é um requestSpecification. O get é um r de response. O que é que é o extract? O extract é um extractable response, é uma resposta extraível. O body é um response body extraction option, extraction option. O jsonpass é um jsonpass, por aí vai. E eu posso retornar em qualquer momento desse ciclo aqui, eu não preciso retornar no final, como a gente fez. Eu posso retornar aqui no n, e se eu retornar aqui no n, ele vai retornar um r, que é um response. Aí a gente vai entender agora o que é que cada um desse processo, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem aqui, a gente tem um rest assured given, né? Então eu tenho aqui um rest assured given. Esse rest assured given, se eu segurar o command ou o control e botar o mouse em cima, ele me retorna um requestSpecification. Então eu tenho aqui um requestSpecification, que eu vou dar o nome de httpRequest, porque aqui a gente está fazendo justamente uma requisição HTTP. Com esse httpRequest, eu posso fazer o quê? Eu posso fazer o passParam, eu posso fazer o when, porque o when é um requestSpecification, eu posso fazer um delete, eu já posso fazer minhas ações, eu posso fazer o contentType aqui, tá? Então eu vou configurando o meu httpRequest aqui, que é justamente a minha requisição. Então o que é que a gente vai fazer é um passParam, que é justamente essa parte aqui de cima que a gente fez. Deixa eu comentar aqui de novo, senão ele vai ficar dando conflito. E agora é o quê? É um status, status, beleza? Eu não tenho que retornar isso, porque aqui é eu estou configurando o meu request, minha requisição. E agora eu vou fazer o quê? Um get, httpRequest.get, para onde? Para o nosso endpoint. E o que é que isso retorna? Esse get retorna uma response. Então eu vou te chamar aqui de response. Recebe. Isso aqui eu tenho que importar a response. Você vê que é tudo do REST ASSURRE, ó. Tudo do REST ASSURRE. E agora o que é que eu posso fazer com essa minha response, sabe? Eu posso vir aqui response e eu posso pegar o body. Vamos pegar o body. Eu posso fazer o then já aqui. Eu posso fazer o body, ó. Então body.jsonpass. Esse jsonpass, como a gente viu, é um jsonpass. Então eu tenho que receber aqui um jsonpass. jsonpass. Ótimo. E aí, o que é que eu posso fazer? A gente retornou esse jsonpass, ó. Esse jsonpass é exatamente esse aqui, ó. Então agora eu posso fazer um return do jsonpass. E aí eu digo que eu quero uma lista. E aqui é igual de um path. Se eu rodar meu teste, animal, vir aqui e rodar meu teste, ele deveria funcionar. Beleza? Eu poderia retornar antes, né? Eu posso vir aqui e deletar essa linha. retornar aqui. E aqui eu digo que é uma lista de path. Eu rodo. Funcionou. Então, era basicamente isso o vídeo de hoje. Mas você vê agora a diferença que é, obviamente, se a gente for... Eu vou chamar isso aqui de 2 para não dar conflito. E eu vou comentar aqui. Você vê o seguinte. Que ele... Aqui é muito mais legível, né? Retorne um dado que eu tenho um path parameter. Quando eu faço esse get, então, extraia o corpo. E aqui não. Aqui é um... Parece mais Java mesmo. Apesar de ser legível, mas mais poluído. Enquanto que aqui está muito mais legível. Muito mais fácil de você olhar. Certo? Mas... O poder que isso me dá é que eu posso retornar no meio aqui. Eu posso retornar direto esse get. Eu não preciso retornar um corpo. Então, me dá uma flexibilidade que eu posso chegar aqui e eu posso querer retornar uma resposta. Eu posso chegar aqui e dizer eu quero retornar uma response. E aqui eu vou retornar essa response. E está tudo certo. Certo? É porque aqui ele está reclamando porque eu não precisava jogar aqui. eu poderia retornar direto aqui. Certo? Eu posso retornar direto meu get. Que eu poderia retornar também. Eu poderia morrer isso aqui e aqui. E retornar direto o get, que é o que a gente vai fazer no próximo vídeo. E aí eu posso ter métodos que realmente retornam um objeto montado para mim. E eu posso ter métodos que retornam uma resposta. E aí o meu step definition, o meu teste é quem tem que saber o que fazer com aquela resposta. E aí eu posso ter um pouco mais de flexibilidade que é o que a gente vai ver no próximo vídeo. Tá bom? Então, se você não se inscreveu, se inscreve. Marca o sininho para você receber a notificação dos próximos vídeos. Dá o legal se você gostou. E é bem importante que você dê o legal. Que é assim que você vai me ajudar a expandir esse conhecimento e a crescer o canal mais ainda. tá bom? E eu vejo você no próximo vídeo. Muito obrigado.